Música Aqui do meu lado o comandante da AGM, Manuel Roger. Comandante, como é que vai se dar a Operação Semana Santa? Durante a Semana Santa, como tem um fluxo de veículos grande na cidade, entre segunda e quarta-feira, a Guarda Municipal, por recomendação da Prefeitura, a gente vai fazer uma intervenção nesse trânsito aqui da área da feira, com relação à questão de estacionamento, a gente vai dar uma disciplinada nessa questão. E uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é o bloqueio da rua Monsenhor Gentil, no sentido de quem vem subindo para cá, sentido mercado, vai ficar apenas o trânsito permitido, o trânsito que desce, certo? E a Guarda vai estar imbuída nesse setor aqui, para que a gente possa organizar melhor o trânsito, a gente que tenha menos transtorno durante esse período. O horário vai ser das 8 às 11, nos dias de segunda, terça e quarta-feira, certo? Então, de já a gente pede a colaboração dos comerciantes, dos moradores, das pessoas que vão estar transitando, inclusive que transite com segurança, utilizando o capacete, fazendo aquilo que deve se fazer num período que a gente julga de grande movimentação na cidade de Urbano Santos. Agora, a área de atuação de vocês vai ser somente aqui nas proximidades do mercado municipal? É, a prioridade vai ser nessa área do mercado, porque é um espaço que vai estar a grande movimentação de veículos, das pessoas fazendo compra, mas isso não significa que terá uma terceira viatura, também fazendo a circulação na cidade, para que a gente faça essa cobertura de uma forma geral nesses dias aí. Os principais que são segunda, terça e quarta-feira. Nas demais vias, o trânsito vai ficar normal? É, nas demais vias, o trânsito vai ficar normal, inclusive a gente vai fazer uma divulgação nas redes sociais, com todo o esboço das vias já delimitada, como é que vai ficar a circulação do trânsito. Mas assim, a gente enfatiza que a única via que vai ter a intervenção direta é na rua Monsenhor Gentil, nesse sentido de quem vem subindo do lado da avenida Nossa Senhora Aparecida, sentido do mercado, certo? Uma outra coisa que a gente vai atuar, e a gente pede que não seja somente na Semana Santa, é esse estacionamento feito aqui, nessa área onde nós estamos, esse trecho aqui não é para estacionamento. A gente pede que o condutor de moto estacione do lado direito de cada via, tem uns espaços aqui, a gente vai estar fazendo esse disciplinamento nesse período, mas a gente quer que se estenda por todo o período, porque aqui é um espaço reservado para retorno. A pessoa vem no carro aqui, ele vai fazer o retorno aqui para retornar. Então, a gente pede a colaboração de todos, para que a gente tenha um trânsito mais seguro em Urbano Santos. Algo a mais que o senhor queria acrescentar? A gente só quer agradecer, de já, o empenho das forças de segurança que vão estar aqui, a Guarda Municipal vai estar aqui com o seu efetivo. A gente quer agradecer, de já, o empenho das forças de segurança que vão estar aqui, a Guarda Municipal vai estar com o seu efetivo, a Prefeitura Municipal também pelo suporte e pela credibilidade para desempenhar esse trabalho que a gente vai fazer durante esses dias aqui.